Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui quem fala é o Michael, e no vídeo de hoje trazendo mais um gameplay aqui de Arma 3, e pra você que não tá entendendo o que joguei, isso ou como que funciona, assiste o vídeo que eu postei mais cedo, beleza? Pra facilitar pra você eu vou tá deixando aí na descrição do vídeo, ok? Bom, basicamente esse daqui é a continuação daquele vídeo, vocês vão tá vendo horas depois, mas eu tô continuando a gravação aqui logo depois dele. Bom, depois daquela missão lá do vídeo anterior, eu vim aqui pra base com o pessoal, aí o piloto saiu, aí entrou outro no lugar, enfim, e a gente vai pra próxima missão, que eu ainda não vi aonde é, ah, do ladinho da base? Beleza, já tem até um cara lá, ó, nossa, ó o nome que o cara colocou, beleza, tá, bom, o piloto ele falou que ia fazer uns reparos no helicóptero, eu não sei se ele já fez, ou qual dos dois é, mas enfim, eu tô esperando aqui o piloto chamar pra gente subir e partir pra missão, bom, acho que é esse, hein, deixa eu ver, ó, eu não sei qual deles é, Ah, mano, eu não vou entrar nesse daqui mesmo, eu preciso negar algum piloto Nossa, mano, o cara com a roupa branca, beleza, vai se camuflar muito bem, ok, vamos lá, a missão é, aqui do ladinho, ó, Olha, aquele ali, ele é o, como é que fala, é, ele é o, caraca, eu esqueci o nome, mas enfim, ele é o cara que entra, é, como posso dizer, ele vai pro objetivo pra fazer o reconhecimento da área, aí ele tá ali, marcando os inimigos, é, caraca, mano, olha só tudo enfileiradinho, nossa, ó, tem um aqui fora, na missão, tem outros aqui, ó, Caraca, beleza, e pra poder marcar aqui, pessoal, você simplesmente só tem que olhar pra eles, é, caraca, tô pertinho da missão, cê é louco, ok, então acho que vai ser um vídeo bem rápido, depende, sei lá, enfim, vou tentar fazer só essa missão aqui, cê é louco, vai pousar aqui, Ah, não, aqui não, mano, é muito longe, tá longe, ah, beleza, cadê? O negócio é antiaéreo, velho, ah, é, tem isso também, é, o piloto foi esperto, pode ter algum desses soldados aqui com antiaéreo, Pelo que eu entendi aqui, o, o antiaéreo que eles falam, é, um soldado que ele fica com, com a bazuca nas costas, basicamente, tipo aquele cara ali, ó, só que inimigo, tá ligado? É, aí ele vê o helicóptero, ele mete bala, tá, deixa eu ver pra cá, então, deixa eu ir pra cá, vamos ver aqui, opa, tem um aqui, hein, tomar cuidado, Tem um aqui na principal, tá tendo aí apoio aéreo, ah, é, caraca, mano, não, olha só isso, tem um blindado, caraca, os caras tão tudo fazendo reconhecimento lá, ó, ih, eles perceberam o helicóptero, O alguém, opa, aquele cara ali é o, eu acho que ele que é o, o que derruba o avião, hein, a posição que ele tava era muito estranha, Ele tava como se eu estivesse segurando alguma coisa, tô ouvindo um parque, um grande na mão, tá ligado? Mas enfim, ó, é ele mesmo, ó, lá, Tá tudo explotado no mapa, inimigo com o antiaéreo marcado, Caraca, tá entrando, tá entrando, ó, lá, é aquele lá mesmo, Filho da mãe, Tá todo mundo arriscando os tiros, eu vou tentar arriscar também, Aquele cara ali tá mais perto, Opa, Que isso? Ah tá, pensei que era um, pensei que era um míssil vindo na minha direção, Mas beleza, Opa, Tem que levantar muito mais, Vai ficar paradinho, paradinho, Tem que levantar mais, Filho da mãe, Fica paradinho, droga, ó lá, Tem um escondido, Acho que não foi não, Que droga, Tá, opa, Marcar pro pessoal ver, né, Nossa, tem que ser muito mais alto pra pegar dessa distância, Fica parado, fica parado, Olha lá, ele tomou uma, É lá de baixo, Opa, Ali parece que não tem ninguém não, Deixa eu ver, Ah, tem um cara ali ó, Mano, tem um tiro aqui, Ah, é esse cara aqui ó, Caraca, dois caíram ali já, Calma aí velho, Então não tira isso aqui em mim, Não está esse inimigo cara, Parece que o cara está perto, Também não estou vendo não cara, Estou sem visão deles, Ah, velho, Estão me cercando aqui velho, Tem um brindado lá na marcação, Creca é esse? É, ok, Eu poderia enxergar mais longe, Só que a minha renderização está bem baixa, Porque se eu aumentar muito, Eu perco muito mais FPS, Tá ligado? Aí não, Não adianta, Caraca, tem um cara aqui ó, Líder de equipe, Ah, o cara fez uma rota aqui ó, Para a gente passar, Como é que está blindado? Não tem que ver não, É mano, Estou sem visão aqui, Dos inimigos, Marcaram alguma coisa, Caraca, Que isso? Ah, está fumaça, É mano, Não está chegando mais ninguém daqui, Está cheio de inimigos, Só que eu vou ter que chegar mais perto, Vamos lá, Vamos arriscar, Opa, tem umas pedrinhas aqui, Para pegar posição, Beleza, Beleza, Pessoal, Estou chegando aqui ó, Na área que eu vi aqui ó, Tem dois inimigos ali, Naquela posição, Olha como eu estou, É, vou ter que arriscar esses tiros aqui, Aí foi, Nossa, Caraca, Nem precisou, O cara que deu conta de tudo em, Beleza, Mas Fê, Vamos lá, Tem uns inimigos para aquele lado ali ó, Olha só, Cadê eu estou? Exatamente aqui, Vamos para cima dele, E a gente, Ele já deu um, Uma avançada a mais ó, Já estamos no território inimigo, E basicamente agora, Só temos que limpar tudo, Olha só, Tem um cara chegando por aqui ó, Eu espero que ele tenha visto, Aquele cara ali, Se não, Vai acabar morrendo, Olha tem um cara, O cara para ele estar aqui né, Caraca, É, Quando o amigo está muito longe, Olha, Está, Voltou, Opa foi perto, Foi perto, Tô voltando ai mano, Apertei o int 5 entendeu, Estão voltando ai, Está ali embaixo mesmo heim, Está ali no muro ali, Cadê esse cara? Ai ai! Tem um que está atrás da Murita ali Foi 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 Beleza Agora tem um cara daqui ó Peraí piloto, já está chegando outro colega aqui Boa noite Reven Caraca mano, cadê ele? Estranho, vamos procurar aqui os outros inimigos Quando o cara está longe, como que eu sei se é inimigo ou é amigo? Ele não mostra? Olhe no mapa Olhe no mapa Olhe no mapa Tem um para esse lado aqui, deixa eu ver se ele é um Ah não Deixa eu vou para aquele lado lá Opa, já tem um maluco aqui Já não prepara, ai eu vou tomar dano Tomei não, beleza Obrigado Tá, vamos lá Eu vou para cima Já tem um cara indo ali ó Aparentemente está dando uma casa Caraca Caraca, o cara está deitadinho aqui por pouco Olha lá, olha lá Olha lá, vem na cara Olha o ping, olha o ping Nossa, caraca Droga, tem alguém se aproximando aqui hein Vem para lá também Desse lado Olha lá, olha Opa Opa Ô caraca Caraca Deixa eu trocar aqui a mira Não, calma aí, tira essa Não, caraca Buguei tudo aí Boa Calma aí, calma aí Ai Caraca Nossa, eu ativei aqui o menino Eu estou muito bugado Preciso de um médico aqui Tá tomando tiro aí mano Eu vi, eu vi Pô, eu estou vendo Derrubaram ele parece Caraca Como que eu faço para trocar a câmera para a terceira pessoa hein O enter no teclado numérico Numérico Da direita aí Parece que foi Foi, ok Só terminar O resto da limpa agora Beleza Tô chegando aqui numa área perigosa Porque, eita porra Ai Caraca Nossa mano Você é louco O cara estava na moitinha Rapaz Tem um bem aqui ó Não, pera Mas não foi Ah tá Foi o que eu matei Beleza Caraca Tem um blindado aqui ó Toma cuidado 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 Vamos lá Vai tomar Vai tomar Eita Muita desgraçada Avisei mano Quem foi que deu esse tiro Quem foi que deu esse tiro O veículo livre Tá O blindado está logo ali do outro lado Ele avançou? Avançou Não 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 dá respawn não Ele foi de médico Beleza Nossa Nossa Perfeito Olha Aquele foi o que eu matei Caraca tem outro Ah não Droga Recarregando Caraca Caraca E esses vídeos estão ficando Caraca Ai Nossa Aí foi Missão completada Pô As paredes estão As paredes não O chão está flutuando Acabou? Opa Acabou mas pode ter inimigo ainda Ainda deve ter uns quatro aí Viu cara Tô malzão hein Tô subindo aí Pô ele tava ali do outro lado Ela tá metendo o pé Fio da mãe Passa aqui por baixo Espero que ele ainda não Tenha voltado Valeu, valeu Ok Cadê o cara? Ah mataram Boa Missão completada Nossa mano essa missão aqui foi Mais empolgante que a outra hein Mas enfim Agora que completou Vericóptero vai vir buscar a gente Pode repetir por favor Eu Eu pedi médico Tá precisando de médico Ah sim por favor se puder me curar aí Valeu Valeu Beleza É porque é o seguinte pessoal Você tem um kit médico né Eita porra Ataque susto Caraca Enfim tem um kit médico que tu usa Só que ele não cura 100% da sua vida Por isso que ocorre muito de tipo Tu tomou um monte de tiro Aí você se curou Aí você toma um tiro só e morre É porque ele não cura a vida inteira Para isso que tem o O paramédicos Tá ligado Mas enfim Ih rapaz Esse helicóptero não cabe a gente não Tem seu primeiro entrar Vamos lá Entra aí Entra aí Boa Ah moleque Tô garantido já Bom pessoal então é isso Espero que vocês tenham gostado Lembrando Eita Nossa Travou tudo Caraca Travou tudo Aí Deu uma estabilizada agora Mas enfim É isso espero que vocês tenham gostado Esses vídeos vão sair bem grandes Eu vou tentar fazer o máximo possível de corte Mas enfim Mais informações na descrição do vídeo E espero que vocês tenham gostado E a gente se vê no próximo vídeo E valeu